Essa é a Mareu Móveis Planejados. E hoje eu tenho uma super novidade pra você, cliente soft tour. Já pensou como seria preparar toda a sua casa pro ano novo com móveis Mareu? Já não é? Então pare de pensar um pouco e corra logo atrás de renovar todos os ambientes. Porque melhor do que pensar é ter Mareu. Esses móveis lindos, exclusivos e simplesmente surpreendentes. E se você ainda tem dúvida, preste atenção nessas condições. Você ganha 20% de desconto à vista ou parcela em 12 vezes no cheque. Tá muito fácil, viu só? É ou não é a hora de ter Mareu em toda a sua casa ou escritório? A Mareu é garantia de alta qualidade, tecnologia, beleza, conforto. E oferece várias opções de cores e padrões pra você escolher. O Sohu é simplesmente um luxo. Você precisa conhecer de pertinho se ainda não conhece. Aqui na Getúlio Vargas 2483, o telefone pra mais informações anota. É o 3343-4953. Renove sua casa, transforme sua vida com Mareu Móveis Planejados. E aí E aí